Termômetro de testa e ouvido. Ele funciona na parte interna do ouvido, você só tira essa capinha e na testa você deixa com a capinha. Ele funciona com duas pilhas 3A, tem duas cores, tem a cinza e tem a rosa, tem uma caixa manual, deixa eu pôr a pilha aqui, negativo ou molinha, negativo ou molinha. Bom, ele funciona em grau Celsius e Fahrenheit. Você quando for ligar, aperta o botão e solta. Você pode ver que bem aqui ele está em grau Celsius. Você está vendo aqui, testa, se eu tirar a capinha vai aparecer uma orelha bem aqui. Você vai pôr novamente, põe esse tracinho aqui em cima desse botão, voltou. Bom, você viu que deu um bip. Quando dá o primeiro bip, ele está pronto para ser utilizado. Aí eu vou fazer a medição aqui no meu poço. Eu vou pegar, vou segurar, pressionar e vai dar dois bips. Pronto. Aí logo depois ele vai dar mais um bip. Está pronto para utilizar em outra pessoa, tá bom? Eu vou ensinar aqui, é que muitas vezes a pessoa liga e vai para o grau Fahrenheit. Então deixa eu tirar uma pilha. Vou botar. Se você ligar pressionando, aqui ó. Vê bem aqui ó. C para o F. Então ele está em grau Fahrenheit. Então você vai se confundir aqui na medição. Como é que eu faço para mudar do F para o C? Tira a pilha. Põe a pilha. Liga pressionando. Até ele modificar lá. Pronto. Então toda vez que for ligar, você aperta o botão e solta. Ele só tem um botão, então é fácil de utilizar. É isso aí. Até o próximo vídeo.